Bom dia gente, então pessoal, hoje eu vou fazer um tutorial mais detalhado sobre o BK5 Na verdade eu vou fazer vídeos pequenos, falando rapidinho aqui sobre ele Hoje eu vou passar sobre como usar 3 timbres ao mesmo tempo no BK5 Ele é um teclado arranjador, porém ele tem ótimos recursos Principalmente para quem gosta de tocar na igreja usando pads, misturando piano elétrico com piano acústico Controlando os volumes, enfim, bora lá Então aqui, você ligou ele? Ligou aqui Você vai escolher o timbre, por exemplo, aqui você vai pegar um piano Deixa eu aumentar o volume aqui Tá, peguei um piano Peguei o piano Agora eu quero colocar um pad, vou escolher um pad Aqui eu faço, eu posso vir aqui, colocar o pad em um desses dois aqui No LWR ou no P2 O pad eu vou colocar aqui Aqui que eu faço, eu vou pressionar Eu posso acender primeiro ou pressionar Tá, então eu vou acender primeiro Tá, ele já foi em uma categoria de pads Automático Tá, já foi na categoria de pads Tá vendo aqui, automático ele já foi para os pads Aí aqui eu vou selecionar o pad que eu quero De vários que tem aqui esse teclado Vários Tá vendo aqui em cima aqui, ó LWR Tá, que é o botãozinho que eu acendi aqui Eu vou colocar um timbre aqui Aí eu vou pegar um pad aqui, ó Com a, com essa, com o cursor aqui, ó Eu venho até em soft pad Né, um dos pads aqui Pra mim ativar ele Eu preciso apertar o ENTER Tá Apertei o ENTER E já foi pra lá Tá Então aqui Eu já vou ter um pad E o piano Agora eu vou tocar pra vocês verem Deixa eu mais perto do alto-falante aqui Tá Eu tenho um pad E o piano Agora eu quero colocar um piano elétrico Eu quero acrescentar esses dois Mais um piano elétrico O que eu vou fazer Eu venho na opção O Pi Dois Vou apertar nele Automático Ele já vem aqui Pra um tipo de piano elétrico Que é Já Algo automático Já desse teclado Depende do tipo que você escolhe Ele já te dá uma opção Eu posso escolher ele Deixa eu apertar o alto-falante aqui Que é pra vocês ouvirem bem Tá Então Achei que dá pra vocês perceberem bem aí Né Então aqui eu já tenho O piano No P1 LW LWR Eu vou ter O pad E o P2 Eu vou ter O piano elétrico Se eu quiser Controlar Os volumes O que eu faço Eu vou tocar essas duas teclas Simultaneamente Vou fazer assim Eu vou tocar LW primeiro Depois o P2 Rápido Vou fazer isso aqui E aí ele vai abrir um mixer Aqui pra mim Mostrando os volumes De cada um dos instrumentos Que eu escolhi Então vamos lá Agora eu vou voltar aqui pra tela Agora eu tenho um mixer O P2 Vocês já sabem Que tá o piano elétrico LWR Tá o pad E o P1 Tá o meu piano Pra mim mudar Não é Não é exit Se eu apertar exit Vai sair dessa tela Aqui Quando ele tá bem pretinho assim É pra mim É aumentar ou diminuir o volume No caso Do P2 Aqui ó Vou girar a roda aqui E vocês vão ver Que ele vai alterar ali ó O volume Tá do piano elétrico No caso Vou abaixar Tudo Pra vocês sentirem a diferença Tá vendo Deixa eu aumentar mais aqui O volume Pra vocês escutarem melhor Aqui eu tenho Só o piano e o pad Agora Porque eu abaixei Todo o volume Do piano elétrico Vou aumentar ele de novo Aumentei Pra mim sair Pra mim escolher Outro Outro controle aqui De volume Do 1P Do 1P1 Ou do LWR Se eu girar aqui Ou apertar Se eu girar Ele vai aumentar ou diminuir O volume que tá acionado Pra mim sair dele Eu não posso apertar o ex Se eu apertar o ex Ele vai sair dessa tela de mixer O que que eu faço Eu vou apertar o enter de novo Aí ele vai clarear esse botão Ó Vou apertar o enter Ó Clareou Agora Com o cursor Eu posso mudar E ir pra qual timbre que eu quero É alterar o volume Ó Eu posso vir pro pad Essa câmera Tá meio ruim Meio não Tá horrível Ou Eu posso ir pro 1P1 E se eu quiser subir Lá pra cima Pro chorus Ou pro reverb É só continuar girando A rodinha Tá vendo Aí eu vou subindo Ó Eu vou subindo Eu quero Mexer no reverb Do piano elétrico Eu vou apertar o enter E aqui eu vou alterar Pra mim sair Eu aperto o enter de novo Tá Tá Aí aqui já tá tudo certo É Agora mudando as oitavas Né Por exemplo Eu quero deixar o meu piano mais grave Como que eu faço Eu vou sair Vou apertar exit Uma vez Vou apertar exit de novo Ele vai pra essa tela Tá vendo Que aqui ó Já tá os 3 timbres que eu escolhi Um P1 Tá o piano O P2 Tá o piano elétrico E o LWR Tá o pad O que que eu vou fazer Mesmo esquema lá Eu vou apertar Com a roda aqui Giratória Eu quero Por exemplo Ir no O piano Eu quero Deixar uma oitava mais pesada Mais grave Então eu vou ver Com o cursor até aqui Onde tá 0 Tá vendo Vou voltar de novo Ó Tá aqui tá o timbre Que eu posso mudar também Mas eu quero deixar Essa oitava Do piano mais pesada Então Eu vou ali Vou Clicando em Enter Selecionou Vou voltar um pra trás Pra deixar mais grave Aqui Agora Agora pra vocês verem Ó Agora eu alterei Só o piano Eu deixei Uma oitava mais grave Só o piano Quero deixar Vou tirar a mão da frente Aqui Senão Vou deixar Mais uma oitava Tá? Então se eu quiser Fazer isso Com os outros timbres Também Muito simples Eu aperto o Enter De novo Que é pra sair Tá? Pra sair E agora Eu vou selecionar Um outro timbre aqui Dos que eu já escolhi No piano Por exemplo Elétrico Aperto o Enter De novo E no cursor Eu vou mudar Tá? Deixei mais grave E agora o piano elétrico Deixa eu vir com a mão esquerda Aqui Tá bom? Agora eu vou voltar Aqui tudo normal É Pra mim sair Só dar Enter Aqui de novo Ó Ó Ficou claro Tá certo? Se eu quiser começar A música Só com o piano natural E entrar com o pad Depois Né? Eu só vou desligar Os dois timbres O que tá no LWR Que seria o pad E o piano elétrico Que tá No P2 Agora aqui Eu vou ter só o piano Só o piano Durante a música Tô tocando Quero que o pad entre agora Já viu os volumes Tudo certinho Vou lá Aperto Onde eu deixei O pad Que é o LWR Tá certo pessoal? Essa é a dica de hoje Pra vocês aí Do BK5 Um ótimo teclado Tá? Assim que eu conseguir O adaptador aqui Eu vou conectar ele na TV Pra vocês verem Ele tem uma saída de De vídeo aqui Onde eu posso Passar minhas cifras As letras da música Pra um visor Ou de repente Até pra um projetor Pra sair Pros outros músicos Verem A cifra Ou a letra da música Tá certo? Então Eu acho que Por hoje É isso daí Aí eu vou Fazendo estruturação Um pouquinho Pra vocês ouvirem O demo aqui Só uma dica rápida O demo Musical que tem No BK5 Só vocês pressionar Os dois juntos Aqui Menu e Exit Pressiona os dois juntos E já cai no demo Aqui Exit Então Pessoal Teclado espetacular Tá bom? Não é só Pra o pessoal Que gosta De usar A função De arranjador Mas Pessoal que toca Na igreja Também Não pense Que ele é um teclado É Por exemplo Como alguns Yamaha Que tem aí S 710 S Sei lá O que mais Aí Que mais o pessoal Que curte Tocar um forró Que parece que Adquirem esses tipos De instrumentos Né? Mas eu vou falar Pra vocês Que esse teclado Ele não é workstation Mas ele é um teclado Espetacular Pra quem toca Na igreja também Né? Como vocês puderam ver Eu misturei Três timbres Aqui Né? Isso sem usar O split aqui Que eu posso Colocar mais um timbre Ainda aqui Né? Então é isso pessoal Aí fica aí a dica Qualquer dúvida Comenta aí E aí Obrigado.